Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam bem em casa com suas famílias. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Link Listão de Casa. Eu sou a professora Yasiara e essa é a aula para o segundo ano do Ensino Fundamental. Vocês estão acessando o Link Listão de Casa? Ele está localizado no site da Prefeitura de Itapevi. Nele você vai encontrar todas as rotinas semanais e os vídeos que nós gravamos aqui para vocês. Essas são as sugestões de atividades dessa semana, de segunda à sexta-feira. Aqui também tem as atividades para as crianças com necessidades especiais. Mas antes, pegue o seu caderno para fazer todas as atividades nos seus cadernos de Língua Portuguesa, Ciências e Matemática. Aqui estão as atividades de segunda-feira em Língua Portuguesa, onde nós vamos ler um poema. Terça-feira, em Adição e Subtração na Matemática. Quarta-feira, vamos estudar a planta em Ciências. Vamos primeiro à Língua Portuguesa. Em Língua Portuguesa, vamos ler o texto que rima. Você vai ler esse texto e analisar o poema junto com o adulto em sua casa. Vamos ler? Um poema para insetos. Onde o pernilongo aprendeu a tocar violino? Onde a Joaninha escolheu seu figurino? Mariposa se alimenta de luz. Toda formiga carrega sua cruz. Esse lindo poema, eu peguei ele no livro Elefante, Chapéu e Melancia, Em Tudo Tem Poesia. Ele é muito legal e fala sobre os insetos. Vamos analisar esse poema? Mas antes de tudo, o que é um poema, crianças? Um poema é um gênero textual dividido entre estrofes e versos. É um texto que expressa sentimentos, emoções e desejos. A forma mais conhecida do poema é o soneto. Pode apresentar rimas, frequentemente usa imagens e explora impressões sensoriais. Vocês já conheciam alguns poemas? Já tinham lido em casa? Agora vamos analisar aquele poema. Na atividade 1, após ler o poema, por que o poeta faz tantas perguntas lá no poema? Vocês repararam que ele faz várias perguntas? Por que que ele faz? Onde o Pernilongo aprendeu a tocar violino? Onde a Joaninha escolheu o figurino? Que palavras do poema terminam com sons parecidos? Algumas palavras terminam com sons parecidos. Quais são essas palavras? E copie do poema a palavra que rima com manhã. Tá bom? Essa lição vocês têm que fazer no caderno de língua portuguesa. Agora vamos dar continuidade à atividade 1. Aqui nós temos 4 imagens. Falem em voz alta o nome dessas 4 figuras. Depois vocês vão pintar. Aqui tem um nome que rima com figurino. Após, escreva o nome desses 3 insetos aqui ao lado. Se você ainda não escreve em letra cursiva, pode escrever letra de forma. Agora você vai escrever palavras que rimam com o que você escreveu. Aqui nesses 3 espaços. Agora vamos à atividade número 2. Na atividade número 2 nós temos um texto sobre a Joaninha. A Joaninha é um inseto muito fofinho. Vocês não acham? Então, esse texto e essa atividade nós estamos trabalhando com verbês. Verbês são quando nós trabalhamos um texto informativo sobre alguma palavra. No caso aqui é sobre a Joaninha que é um inseto. Por isso, após ler o texto com calma, com a ajuda de um adulto, vocês vão responder a essas questões. A primeira é... Esse texto serve para... A. Divertir B. Emocionar Ou C. Informar Vai colocar aqui a resposta. Não esqueça que a atividade você também pode copiar o texto no caderno de língua portuguesa. Depois você vai comparar os dois textos. Quais, professora? Aquele é o poema. E esse daqui sobre a Joaninha. E vai fazer um desenho bem bonito sobre o que falava o outro texto também. Após você vai preencher essa ficha técnica. A ficha técnica é sobre a Joaninha. A Joaninha se alimenta do que? Você vai procurar aqui no texto. Como ela se livra dos outros insetos? Qual são as cores dela? Onde vive? E qual é o seu predador? Preencha essas informações aqui e veja que legal como é uma ficha técnica. Você também pode fazer uma pesquisa com a ajuda dos seus familiares. Pesquise em internet, livros, jornais e até revistas sobre a Joaninha, esse inseto aqui. Tá bom? Você vai registrar tudo no seu caderno. Agora vamos usar matemática? Em matemática, nós vamos trabalhar adição e subtração. Na atividade 1, você vai fazer as operações e depois pintar os resultados para ver aonde o Roberto está indo. A letra A já tem um exemplo. 35 mais 3 igual a 38. Então aqui já está pintado de amarelo. Você vai fazer da letra B à letra F e pintando os resultados aqui onde estão esses números. Na próxima atividade, que é a continuação da atividade número 1, nós vamos trabalhar, só que dessa vez com subtração. Em um prédio residencial, foram instaladas caixas de correio e cada morador ganhou uma chave. Calcule o resultado das operações abaixo e ligue cada cadeado à chave correspondente. A primeira já tem um exemplo também. 43 menos 23. O resultado? 20. Então nós já ligamos aqui o cadeado à chave. Nas próximas, vocês vão fazer sozinhos com a ajuda do adulto em sua casa. Tá bom? Todas as atividades são no caderno de matemática. Na atividade número 2, agora vocês vão ter que fazer cálculo mental. Como que funciona? Vocês vão descobrir todas as possibilidades de formar duas coleções com nove palitos no total. Desenhe os palitos dentro dos círculos e complete as sentenças. A primeira, observe que o resultado, vocês sempre vão olhar primeiro o resultado. O resultado é o 9. Então aqui já tem o número 9, o primeiro número. Qual será o segundo? Então você vai desenhar nove palitinhos aqui. Se o resultado é 9, qual número será que tem aqui? O número será que tem quantidade? Porque se for um palitinho, seria 9 mais 1, que dá 10. E não é o resultado que está aqui. Então o número aqui só pode ser o... Vou falar para vocês. Dar spoiler. É zero. Entenderam como faz essa atividade? O próximo número, o resultado também é 9. Porém, ó, um número é 8. Então vocês vão desenhar 8 palitinhos aqui. Qual será esse número? Faça o cálculo mental e faça todos os continhos no caderno de matemática, tá bom? Você vai ver como é fácil. Depois que você fizer a primeira, você vai conseguir fazer toda facilmente. E assim vai treinando. Agora vamos à atividade 2. Na atividade 2, Kevin levou seu estojo com lápis para a escola. Como ele é muito distraído, acabou perdendo alguns lápis. Se Kevin levou 7 lápis e perdeu 3, com quantos lápis ele ficou? Aqui vocês também vão fazer uma conta de subtração. Ou podem utilizar o cálculo mental, tá bom? Agora vamos às atividades de ciências. Em ciências, nós vamos falar novamente das plantas. Lembra que eu trouxe uma planta aqui para vocês? Então, essa planta, assim como a árvore e as demais plantas, elas são muito importantes para a natureza. Além disso, aqui eu trouxe as funções e partes de uma planta. Vocês vão ler sobre a raiz, que fica bem aqui embaixo, o caule, o tronco dessa árvore, as folhas, as flores e as frutas. Leiam corretamente, devagar, com a ajuda de um adulto, sobre cada uma das funções de uma planta, tá bom? Após isso, vamos fazer as atividades. Na atividade 1, nós vamos ver a parte de uma planta e suas funções. Vocês vão ligar o desenho a cada palavra. A respiração, ela deve ser ligada a qual dessas imagens? E a proteção, a fixação, a reprodução e a sustentação? Após isso, vocês vão escrever essa mesma palavra aqui ao lado. Depois, vão encaixar essas, vão recortar essas peças aqui e vão encaixar uma com a outra. As peças iguais vão formar o nome de uma fruta. Aqui nós temos quatro frutas. Descubra quais são. Após, na atividade 2, vocês vão copiar cada quadrinho desse no caderno. Depois, essas palavrinhas soltas aqui. Não esqueça de desenhar a árvore para ficar bem bonita essa atividade. Após vocês fazerem isso, vocês vão recortar cada palavra aqui e colar aqui ao lado, descobrindo qual é a função de cada uma. A flor. Qual é a função dela? Onde nesses quadradinhos aqui está falando a função dela? Tá bom? É isso, pessoal. Não esqueça de caprichar em todas as atividades. E essas foram as atividades da semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse link que está aqui no seu vídeo. E fique em casa, lave bem as mãos. Se for sair, não esqueça de usar máscara, tá bom? Um grande beijo e até mais! E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí